Bacão 2000, sempre a número 1 do Brasil Hoje eu vou curtir a noite, fome e pródise Liguei pras amiguinhas, onde vai que partir? Vou ter o meu salto e pronto pra sair Tá puxei na máquina, mas em ir a longe é isso E sem compromisso eu não sou de ninguém Escovo um sorriso, correspondo também Gosto de aventura, mas tenho um porém Cuidado que o vilão pode virar refém Não sou certinha, também é pronto Se ganhar com jeitinho, nem te conto Fica chica, gosto de atitude Mas meu leme é esse, não se ilude Não só pega, não se entrega, não vai ser mais que isso Se quer algo mais sério, eu não sou mulher disso Vem comigo, curte a noite, não me leve a mão Sou doma baladeira, é uma noite só Não só pega, não se entrega, não vai ser mais que isso Se quer algo mais sério, eu não sou mulher disso Vem comigo, curte a noite, não me leve a mão Sou doma baladeira, é uma noite só Hoje eu vou curtir a noite, fome e prótese Liguei pra essa amiguinha, as bonde vai partir Vou ter um belo salto e pronto pra sair Tá puxei na maquiagem e na lingerie E sem compromisso, eu não sou de ninguém Escolho um sorriso, correspondo também Gosto de aventura, mas tenho um porém Cuidado que o vilão pode virar refém Não sou certinha, também é pronto Se ganhar com jeitinho, nem te conto Fica chica, gosto de atitude Mas meu lema é esse, não se ilude Não só pega, não se entrega, não vai ser mais que isso Se quer algo mais sério, eu não sou mulher disso Vem comigo, curte a noite, não me leve a mão Sou doma baladeira, é uma noite só Não só pega, não se entrega, não vai ser mais que isso Se quer algo mais sério, eu não sou mulher disso Vem comigo, curte a noite, não me leve a mão Sou doma baladeira, é uma noite só Essa é a número um O daquilo dos mil